Imposto de Renda 2022. Receita abre hoje consulta ao quarto lote de restituição. A Receita Federal libera hoje a consulta do quarto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022, além de restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, 4.442.564 contribuintes receberão cerca de R$ 6 bilhões. Boa parte serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 7.855 idosos acima de 80 anos de idade, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 25.854 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante do lote será destinado a 4.362.766 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercício anteriores a 30 de maio.